Último dia de Orlando no Hotel São Sal Vou tomar... ui Me veio tomar café da manhã, ali, o povo tá tomando café E... vou embora pra Miami, gente Mas eu amei o Orlando, amei, 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 amei Desculpa, é cara de sono, eu acabei de comer na noite São nove e pouca, mas valeu, valeu muito, 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 muito a pena Amei, amei esse sol, amei tudo Amei Orlando, amei Orlando, amei Orlando Só tô esperando aí as minhas bonecas vindo ali Beijos, até mais tarde Ah, hoje é dia 21, quinta-feira Estou indo embora Vambora de Orlando, agora a gente vai pra Miami Calma, tô indo embora pro Brasil não, só pra Miami Muito boa essa cidadezinha aqui de Orlando, gente Adorei ficar aqui na... no Hotel São Sal também Foi super 10 Ah, só não fiz esse negócio aqui, ó Olha aí a estrada, gente É de Orlando a Miami Assim Direto Com a velocidade De 70km Né, amor? Não passa disso, né? A gente até passa, mas O radar diz que é 70km Ah, gente É tédio mesmo Aqui lá Aqui lá A gente foi a Tampa Que era uma hora A gente ficou, né amor? Entediado Imagina São 3 horas e 40 minutos Deu aqui no nosso GPS Pra Miami Pra Miami E a gente vai E a gente vai Qualquer coisa a gente divide um pouquinho Vambora Mas a estrada é tranquila, ó É um tapetinho, né? Tranquilinho 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 Tá gostando de ir pra Miami? E vamos que vamos Olha que linda A estrada é show A estrada é tranquilinha Muito e 10 Calma, cuidado aí Que é Não tem que ser não 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 Aí na pista Com 8km Eles avisam que Que tem um posto de gasolina Comida Restaurante Tudo direitinho Eles vão te avisando Então Vocês fiquem atentos na pista Que Eles estão sempre te Te indicando Tá? Muito bom Olha essa ponte Maneiríssima Enorme Muito legal a estrada, gente Delícia Agora falta Quanto não? Falta aqui pra chegar É Falta uma hora e meia Uma hora e meia Pra chegar Já andamos bastante Nem sentimos assim, né? É Nem sentimos Show de bola Show de bola Show de bola Dá pra vir tranquilo aqui De Orlando pra Miami Tranquilo Ah, e outra dica Que eu vou dar pra vocês É Opa Radar, 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 radar Ó Sempre depois da ponte Tem um radar É sempre assim Né, amor? Outra coisa assim Também que é legal É Vocês colocarem Abastecer Em Em Orlando Porque No meio da estrada assim Já começa a ficar mais caro Né, amor? O combustível Então é legal que vocês Abasteçam O carro Em Orlando Pra vir pra Miami Ok? Olha a chuva, gente De repente Olha a chuva, gente Olha a chuva A gente não consegue enxergar nada Olha isso Tá preto o céu aqui Nossa senhora A gente não esportava com essa chuva Mas tudo bem Faz parte da rua Essa chuva igual lá, né? Todo dia chovia e parava Olha, gente Olha como tá chovendo aqui Ah, mas tem esse corredorzinho aqui, ó Que eles fizeram? Mas é uma chuva de vento Tá tranquilo Vambora Olha, gente Como chove Muito legal Muito legal Vamos pedir aí pra botar 29,70 Já autorizou, já Já Gente, tá chovendo muito Olha Ali, ó Os valores ali, ó Aqui é mais caro, né amor? Aqui E aqui vem ensinando, não é isso? Colocando aqui A gente botou 29,70 Sabe o que eu fiz com ela? Peguei um papel, escrevi, mostrei pra ela e botei 11 e apontei pra cá Pronto Você não tava me entendendo? Olha isso Ali é onde os caminhões abastecem E pra lá também tem mais um Olha que legal, olha ali aqueles ônibus de casa Maneiro É? É É Olha, mãe, ali é o preço, não é? Tá muita chuva Pode atrasar um pouquinho, né? Nossa chegada Que era de uma e pouca Mas Ó, ó Ó o trovão Vai, entra no carro Olha isso, gente Ó, o pessoal bota o pisca alerta e vai devagarinho Todo mundo Muito legal Tá parou, já Não vem passageira Ali atrás tá chovendo, aqui já não tá mais chovendo Muito legal Muito, muito, muito legal E vamos nós Olha que bonitinho Falta uma hora e quente Uma hora e quente Não, a gente parou a mim A gente parou Ainda falta uma hora e quarenta e três Não Uma hora e quarenta e três é a hora que a gente vai chegar Quarenta e três minutos Então, é isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá filmar as pistas da Traminha mesmo de Miami Não é Traminha de Miami, né? A rainha aqui, ó Show Muito legal Hedgehog Lá no cassino? Hedgehog Hedgehog É Hollywood Estamos Vamos para Hollywood Miami Major Aí fui eu Ele falou pra gente assistir o jogo aqui É Olha o estádio lá Gente, aqui essa cidade é grande Bem legal Em 0,75 mili Peguei a saída 2C à esquerda Para a Maria do Rio Não 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 Manda você pegar aqui Agora você está vindo pra cá Olha lá Olha lá Olha lá Vai amigo Como a gente foi almoçar lá Vocês viram E aqui também tem Camila Restaurante brasileiro Em 0,25 mili Em 0,25 mili Mantenha-se à direita para o S1 Norte 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 Tem, tem que ter... Olha esse aqui na frente, que legal também, tudo espelhado. Tem que ter GPS aqui, então. Você fica perdido. Tá me chegando, tá me chegando. Aqui, ó. Nome do edificio lá em cima. Ah, é. Aqui tem outra também, que aqui são os hotéis, já. Tá chegando no nosso. Falta muito, amor? Não, três minutos. Três minutos só? Essa parte aqui eu não lembro do Rio de Janeiro. Então deve ser por aqui, já. Essa parte aqui eu não lembro. Leal do Rio de Janeiro. Olha o trezinho aqui, Mim. Na verdade é um ônibus, tipo... É um trezinho, mas tem uma rodinha. Viri à esquerda no S1 e viri à direita. Legal. Olha, Lili. Acho que, nossa, é isso aí, André. Grandão aí, ó. Ah, não é não. Já tá próximo. A bandeirinha. Olha ali o trezinho ali. Já tá próximo. Ó a bandeirinha. Ó o joss de pés. Olha que tudo. Trouxe a gente direitinho. Ok. Bonita. Bonita. Viri à direita na Choupanguase. Choupanguase. Tá me chegando, tá me chegando. Viri à direita na Choupanguase. Ali é a Rolls. Hum? Uma Rolls aí do lado. Olha pra frente. Vai que tá verde pra tu. Olha o nosso hotel aqui, gente. Esse aí, ó. Intercontinental. Não. Como é que é? É, Intercontinental. Bonito. Lindo. E agora? Bora o carro lá, gente. Não saber. É, eu tô ali pra parar o carro lá e esguardo o carro. Acho que deve ser, ó. Entrar aqui tipo assim. Estamos chegando no hotel. Uh, que gelado. Olha que lindo, gente. Muito bonito. Acho que era. Vamos fazer o check-in e acho que é ali, amor. O check-in ali. Tem que dar uma noite pra assistir o show. Check-in. Quanto, amor de ar e quanto, quanto, quanto? 40 dólares. Estamos indo ao quinto andar pra ver a piscina. Olha que é até o lindo, né? A lojinha aqui deve ser um absurdo de cara, né? Olha. Olha que legal. Tá aí, pô. Hum. Tem computador. Tá aí. Eu tô sem trocado. Só tem nota de 50. Dá nada. 600, senhor. Olha que bonito os quartos. Olha. Parece que tá Las Vegas. Vamos descer pelas escadas. Eles param aqui. Olha, gente. Agora eles foi... Fomos para o... Tão indo para o SPAR. Olha que chique. O SPAR. Foi bom? Aqui. Nossa. Que legal. Uau. Só o tag que tá. Esquerésimo. Nossa, ele é muito grande. Olha isso. É muito grande. Está indo para a piscina. A piscina. Lá, piscina. Tá quentinho? Aham Olha que legal Aqui é um café Acho que é restaurante também Cheirosíssimo Aqui, gente, você tem ideia É a vista de lá É aqui, ó Olha que legal É a vista Muito legal Olha que lindo ali O jardim Ali pra você pedir uma bebidinha Coisa desse tipo Olha o meu maridão lindo Olha Não, sério, gente Que hotel é esse? Olha o barco que meu marido comprou Não, barquinho, né? Olha o barquinho que meu marido comprou Olha só Olha o barquinho Maneiríssimo Olha aquele hotel E aí, Mita, você está no vaso? É lindo, né? É tipo um apirante. É muito show de bola. Estou me esperando para poder fazer. Seu André vai pegar uma voltinha. Eu também vou. Tchau. Vamos deixar sozinha, né? É sempre assim. É sempre do leite. Ok. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto no quarto. Entra. Vai sair ali daquele ladinho. Olha isso. Só conhecendo o hotel. Ele já está doido para almoçar. Vamos esperar a entrada. O momento pai e filha. Olha lá. Estão brincando lá. Rindo a beça. Devem estar tentando ler o cardápio. Alguém vai passar aqui na frente de vocês. Estão distante. Olha lá onde eles estão. Estou puxando aqui no zoom. O André está ali carregando o celular. Olha no chão, ó. Descarregou da gente vindo para cá. Esse aqui também está querendo. Já vai ter que trocar a bateria dele. Então é isso, gente. Estão distantei. Estão distantei. Oi, minha vida. E aí? Vamos almoçar? Vamos. Vamos. Vamos sair no touro-touro, né? Touro-touro, touro. Touro-touro. Touro-touro. Touro. Então a gente já vai almoçar pra um chique, gente. Vamos almoçar aqui. Sabe esse service, né? Então eu vou esperar aqui pra poder ir me servir. Muito bonitinho aqui, né, gente? Bem bacana. Muito lindo até, ó. A pessoa vai comer carne, porque tá morrendo de saudade de carne, com purê. Ó o prato da criatura. Vou lá fazer o meu pratezinho. Marisa, você tá comendo carninha, amor? Ó. Tudo misturado. Carne, camarão. E aqui do lado tem uma saladinha de camarão. A mala ainda tem ali. O que eu tenho que falar é o salão de conferência, né? Aqui tem muito isso. Ah, é, até aí. Sim. Tá ali fora? Vamos lá fazer o chique. Sim, sim. É igual lá no hotel. É, água com limão, com laranja, com óleo e maracujá. Iremos para... Dois, dois. Direita. Direita. Dois, 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 oito. Dois, dois, oito. Vamos para o nosso quarto. Tchum, 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 tchum. Eu acho que tudo é diferente. Eu acho que é esse aqui, ó. Lá no Belar. Yes. Apesar que lá no Belar já também era uma maravilha. É. Yes, entrando no nosso quarto. Olha, vai dar outro número. Ué, ela não botou não? Tem não, amor? Tá bom, que eu não leve pra cá, não? Olha a cama, olha aquela ali. A gente não queria, eu queria dar. Não, não, amor. Nós temos direito a duas camas. Agora a gente ir no quarto com uma cama só, eu vou lá embaixo para reclamar. Que são duas. Mas olha que legal também o quarto. Bacana, né? A chafe dos estates. Nossa. Tem um partezinho. Que lindo, o banheiro. Tem sauna. Mentira, não tem sauna. Mas olha só. Aqui é o chuveiro, cabeça. Eu sei. Parece uma sauna. Que chuveiro estranho. Não, é diferente. Déia. Eu tô amante. Olha que linda. Show, show, show de bola. Show. Olha a vista da gente aqui. Acho que não vamos mudar de quarto. Não sei. Ai, a maneira dos estates. Eu não quero mudar desse quarto. Aí, Estados Unidos. A Royce, aqui embaixo, gente. Olha o trânsito que fica passando aqui. Muito legal. Onde é o trânsito lá embaixo? Os amarelinhos. Olha, tem um parque ali com o chafarejo. E tem um parquinho pra criança. Essa é a vista deste quarto aqui, Dudu. Dois, dois, oito. Tchu, tchu, tchu. Ei. Então, enquanto nós estamos esperando tocar, o Adriel já deitou, cama boa. Estamos esperando pra tocar de quarto pra um com duas camas. E aí, mudamos de quarto. Mudamos de quarto pra duas camas. Também tem um escritóriozinho. Só aumentamos também de altura. Nós estávamos no 22, agora estamos no 26. Vamos passear por aí. Já resolvemos o problema da mala, né, gente? Que esse meu marido aí esqueceu a mala no hotel. E aí fica botando a cupimim. É, eu sei. Esqueci a mala no hotel. É, esquecemos a mala no hotel. Porque responsabilidade sempre um só, né? Pois é. E aí, já fomos lá no Sedex pra resolver. Quanto que foi, amor? São... 140 dólares. 140 dólares. Infelizmente. Mas pra gente... A gente até pensou em voltar... Ela tá tirando o sapato. Vai sair. Nós até pensamos em voltar pra pegar a mala, mas, gente, é muito radar de lá pra cá. Então... A gente optou mesmo a mandar pelo Sedex. Então vamos esperar a mala aqui amanhã chegar. Três da tarde. Então é isso. Agora a gente vai passear por aí. Por Miami. Miami Beach. Tu, 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 tu. Um quarto bem bonitão, né? É isso aí, gente. Tchau. Olha que vista linda. Vista de maior... Tá linda? Não sei se vocês conseguem ver o mar ali, ó. É pra mim essa limousine, ó. Daqui a pouco, daqui a pouco. Agora não. Ó o All Greens aqui, ó. Gente, eu quero que toque alguma sirene aqui, porque esse fogo... Ah, é? Estamos em Miami. Estamos passeando aqui. Um cheiro bom? Algum perfume bom por aí. O japonês que acabou de passar. Passando o gos na boca. Ó, tá fechado o presente. Vamos pra lá, pra cá? Vamos ver só, gente. Tá. Pra lá? Isso aqui parece a Apple, né? Mas, né? Vai parar. Bora. Ó, tinha que ir no shopping, só acho. Ah, o rapaz falou que pelo... Ali pela ola que a gente ia conseguir. 7,20. Lé, a boca. Tranquilinho, né? Chegamos agora aqui no hotel. Olha que legal, gente, no hotel da gente, como é que fica. Alguém dançando lá, ó. Bem legal. Olha que legal. Parece bem, né? Aqui, Dé. Vem ver. Olha como é que parece legal. É, melhor do que olhando assim. Lá no nosso hotel. Intercontinental. E a revista no hotel. Muito legal. Mãe. Mãe. A gente faz o estrente. É. Tá vendo? Nosso quarto é um desses aí. Porque, olha, eu falei que dava pra ver esse aqui. Muito legal. Gente, a minha primeira visão, assim, de Miami, não gostei muito. Vou ser sincera, eu gostei mais de Orlando. Achei que Miami, meio sujo, perto de Orlando, que é tão limpo. Olha o tamanho desse hotel. Caramba. Muito grande. Muito legal também. Vamos para o hotel. Hostel, hostel. Muito legal. Gostei pra caramba. Amanhã que vou passear bem. Olha o carro. Amanhã que eu vou passear, assim, por aqui, bem. Hoje a gente só deu uma voltinha. Foi ali na All Greens. Na CVS. Hoje a gente almoçou nesse restaurante aí, ó. E... Não é isso. Viemos dando uma voltinha. Só que dá até um medinho aqui, assim, sabe? A gente tá acostumado, tipo, lá era tranquilão, a gente andava. Aqui eu já fiquei mais receosa. Né, amor? Noi. E aqui também é meio sujinho. O Rio de Janeiro é muito limpo. A gente sentiu isso. É. Ali, ó. Meio que... Intercontinental. Esse é meio que o Rio de Janeiro. Mas o hotel é show de bala. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro.